Esse é o Emin Garibov, da Barra Fixa. Japão em primeiro, Estados Unidos em segundo, hein? Resultado até agora, depois de quatro rotações. Aí um belo Kachov com as pernas unidas e a pegada cruzada. Aí o movimento próximo à barra, passagem carpada. Novo Kachov com as pernas unidas, agora pegada normal. O giro com uma pirueta e meia. Ele tem uma boa linha corporal, trabalha com as pernas bem unidas. Olha, um desloque. Quando ele passa as pernas entre os braços e desloca os ombros. Aí já vai para a saída agora. Em duplo mortal esticado com dupla pirueta. Uma boa apresentação, bem correta. Com largadas, retomadas.